O Carnaval da Bahia começa a tomar conta de ruas e clubes e coloca entre os mais vendidos o novo disco da Banda Beijo. O grupo surgiu de um bloco muito conhecido em Salvador. Líder da banda é escolhido há quatro anos o melhor cantor do Carnaval da Bahia. Veja como foi a apresentação da Banda Beijo no clube espanhol diante de mais de 20 mil pessoas. A música não podia ser mais sugestiva. Eu quero beijo. A música não podia ser mais sugestiva. 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 Eu quero beijo. A música não podia ser mais sugestiva. 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 A música não podia ser mais sugestiva.